Que que adianta ter cabelo se ninguém faz carinho? Vou raspar. Vem cá, você sai muito? Sim, do controle. Por favor, não teste minha paciência. Ela veio com defeito de fabricação. Você fala, vou ficar bonita hoje. Seu cabelo te responde. Não vai não. Toda brasileira tem bunda grande. Eu sou de Paris. E vocês? No frio dá vontade de fazer nada. No calor também não. Acho que o problema sou eu. Tu reclama da vida, mas não vive sem ela.